Oi meninas, tudo bom? Bem-vindo ao nosso canal, espero que vocês estejam ótimas. Desde já, já peço pra vocês, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like e deixe seus comentários aqui. E comenta aí se vocês gostam de ir numa lojinha de R$99. Não é tudo R$1,99, né? Viu gente? É R$1,00, é R$3,00, é R$4,00, é R$5,00, é R$10,00, é R$20,00. Esse é o valor. Essa é a loja de Taipas. E aí, chegando lá, eu mostro tudo pra vocês. E aí, chegando lá, eu sou o que é o metal. Me vou acercando e vou armando o plan. Só com quem salgo se acelera o pulso. Oh, yeah. Já, já me tá buscando pra fazer o normal. Todo meu peito vai vivendo mal. É que eu tô mal, eu sei que eu tô mal, 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 eu tô mal. E aí, chegando lá, eu tô mal, 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 eu tô mal. E aí, chegando lá, eu tô mal, eu tô mal. Tchau, tchau, tchau Bom gente, chegando aqui Essa lojinha é em Taipas, né? Como eu expliquei pra vocês Esse copo aí era R$3 Esse menorzinho também, R$3 Cada um Tinha bastante variedade de copos, assim, né? E eu mostrei mais a parte da... A parte da... Das utilidades mais, né? E então, tem muito, ó Vários tipos De copo Prato também Tem bastante prato É uma lojinha que tem vários preços, né? Mas eu comprei Utilidades de R$1 Ó, tinha esses copinhos diferentes da Itaipava Pra quem gosta, né? Dois de R$2 Esse aí eu não achei o preço Não vi o preço lá Mas eu acho que era R$10 Essa vaselinha que eu achei bem fofinha também Era R$10 Eu gostei, achei interessante Esses copos eu não vi o valor Eu vi esse do cunhado Para o melhor cunhado Ela tinha com flores É R$10, é R$10 Tô vendo aqui agora R$10 Aí tinha vários brinquedinhos de R$3 E oiô Na minha época eu gostava muito De oiô Tinha esse... Esse... Esse lego aí Diferente Que é bem legal As crianças gostam, né? Era R$3 também Tinha também... Ah, tinha gente... Ah, esse aqui eu achei legal Isso aí é taparazinha para as meninas Gente, que coisinha mais fofa Eu adorei Fiquei... Achei... Fiquei... Impressionada Tinha fitas Vários tipos de fitas Essas fitas aí é para... Colar presente Mas tinha também de festa Essa branca aí Acho que era para colocar preço, né? Tinha muita variedade de fitas Extensão para colocar no chuveiro Muita coisa Só que a extensão eu não vi o preço Isso aí é para cortar verdura Era R$3 Se eu não me engano aqui R$3 Para descascar Eu gosto muito disso aí Porque eu acho uma coisa assim tão útil Então para descascar Era... O valor era esse R$3 Tinha muita coisa aí Isso aí é meia Tinha muita meia Ah, esse aí também eu achei legal É de churrasco Era R$22 Eu não achei caro E assim... Para quem tem uma área gourmet, né? Para colocar fica bem bonito Até mesmo de enfeite também, né? Na área gourmet Esses copos também de sorvete Eu achei muito bonito também R$4,50 Eu gostei Tinha as cores bem bonitinhas Tipo um tom pastel, sabe? Que eu gosto Tira esse potinho aí Coloridinho também Que eu achei bem bonitinho Ah, também tinha esse... Eu acho que é para organizar É organizador Eu também achei bem bonito Essas garrafas Só que é plástico Essas garrafas são plástico Essa também é... Acho que é plástico Essa daí Eu gostei Achei bonito também Vocês vão ver no preço aí, gente Essa também é plástico Só achei bonita as tampas, né? Ah, tinha... Tinha isso aí que é... R$14,00 Que eu achei baratinho Tinha várias mamadeiras de R$7,00 Simplesinha, mas é... Mamadeira, né, gente? Essa boleira... Eu achei, cara... R$54,00 R$53,00 Achei, cara Aí tinha os pratos Pratos brancos É simples assim Mas é... Para você ver algumas coisas É legal Gente, eu pirei nisso aí R$10,00 A panela de pressão Dá nem para acreditar, né? Olha Que coisinha mais linda Imagina Quando eu era criança Se eu visse isso aí Eu ia ficar apaixonada Eu ia querer Aí tem a chuquinha Aí tem a vermelha Também achei Muito bonita a vermelha Até porque meus Eletrodomésticos é vermelho Olha só Esse porta condimento, gente Eu fiquei muito apaixonada Aí tem saboneteia Tem ferro de passar Que eu achei legal Essa é a parte dos brinquedos, olha Olha Para tomar café A xícara A colher O bule Acho que é um bule Isso aí Aí tinha mais a madeira Eu fiquei Apaixonada, assim Pelas coisinhas Aí tinha Bico para uma madeira, né? Só que só tinha esse tipo aí Muita coisa Muita coisa Bonita Muita coisa Legal Simples também, né, gente? É simples, né? Ah, isso aí eu quero Eu achei muito bonita As cores Dessas panelas aí Ou dessas panelas As cores Dessas talheres Esses talheres Onde eu tirei panela, assim Tinha rosa clara Tinha azul clara Tinha azul royal Eu quero comprar Mas dessa vez Eu não vou levar Mas quando eu voltar lá na próxima Eu quero Eu quero comprar Aí tinha essas Essas Ai, meu Deus Esqueci o nome Essas Essas maçãzinhas, gente Pra fazer a festa da Bela e a Fera Achei muito fofo Três reais cada uma Você coloca os docinhos aí dentro Fica bem legal Aí tinha Escova de dente também Número É uma infinidade de coisa Lá tava muito barulho Então não tinha como Eu falar lá Por isso que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Esse era shampoo Ai, gente Essas caixas de Essas caixas de Presente Uma é mais linda que a outra Dois reais Essa aí Até ela dava uma brilhadinha Assim, ó Tinha um brilho Muito bonitinha Eu gosto Sempre compro lá Eu gostei muito também Dessas Arraba de água Colorida Eu amei, gente Fecha a porta aí Acabei de chegar lá da lojinha Não comprei muita coisa Eu comprei só umas coisinhas Que eu precisava comprar Eu precisava comprar Umas vasilhinhas pra colocar tempero E um pra colocar frios Deixa eu ver E um saleiro E foi isso que eu comprei Vou mostrar pra vocês A sacola É bem simplesinha É essa sacolinha aqui, ó É bem simplesinha E aí eu comprei o quê? Um saleiro Vou mostrar pra vocês Ó Eu comprei esse saleiro Que eu gostei até Ele é bem simplesinho Até eu comprar um ou outro Sabe? E ele foi Três reais, ó Três reais Não achei muito caro Achei um precinho até Razoável E eu comprei também Quatro vasilhinhas Dessa daqui Ó Só pra colocar mesmo Os condimentos Que eu comprei Agora eu tô comprando Algumas coisas de É... Como é que fala? Alho É um alho que já É um ressecado Eu esqueci o nome Depois que eu não lembrei Eu vou falar pra vocês Aí eu comprei, ó Achei a tampinha boa Não é médico assim Não fecha assim Mas eu achei que Ele é bem bom E desse aqui eu comprei Deixa eu ver quantos que eu comprei Na verdade Comprei quatro mesmo Ó Desses eu comprei quatro Que são esses aqui, ó São esses aqui E eu comprei também Um porta-frios Que eu queria há algum tempo já Ele é bem simplesinho, ó Com o peito transparente Eu prefiro assim Transparente Ó Aí aqui A tampa de baixo A tampa de baixo É A parte de cima Que é a tampa de baixo Aí você põe aqui E você tampa Deixa eu arrumar aqui direitinho E você tampa Eu não sei se é muito bom Comenta aí Se vocês têm um igual Se vocês gostaram Se é bom, ó Eu gostei Foi quatro reais Então, gente A minha conta toda Que eu gastei lá Eu gastei onze reais Só que como Não tem ticket É só mesmo Você paga, né E não tem ticket Então, meninas É essas compras Que eu fiz Na lojinha De um e noventa e nove Só que eu quero voltar lá Né E se vocês gostam Desse vídeo Se vocês querem Que eu mostre Outras coisas pra vocês Ou mais algumas coisas Pra vocês Da loja Vocês Deixa aqui o comentário Aqui embaixo Que aí eu faço Um tour maior E melhor Pela loja Então é isso, gente E já Se você não é inscrito No nosso canal Corre lá Se inscreve No nosso canal Deixa seu like E comenta bastante Aí no nosso canal Então é isso, meninas Uma ótima semana Pra vocês Um grande beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo, meninas Tchau